Música Nós estamos na zona rural do município de Ubajara, registrando infelizmente a ocorrência de um achado de cadáver. Estamos nas proximidades aqui da Cachoeira do Gavião, onde infelizmente foi encontrado aí sem vida o corpo de Lucas Barbosa da Silva, o qual tinha 15 anos de idade. A informação é que ele já se encontrava desaparecido, a família já estava em busca, já estava procurando, espalhando as notícias nas redes sociais, em busca de alguma informação que levasse até o seu paradeiro, mas até então não tinha obtido ainda nenhuma informação. E na tarde de hoje foi encontrado aí, portanto, o corpo do Lucas aqui na Cachoeira do Gavião. Na verdade, nós estamos nesse local porque é até onde o carro tem acesso. O local fica mais à frente, há uma trilha bastante extensa, bastante fechada e não tivemos condições de chegar até o local. Segundo informações que colhemos junto à polícia militar, o corpo está nas proximidades do abismo, não se sabe ainda qual a motivação da morte e como esse jovem perdeu sua vida dessa forma. A informação ainda que chegou para a nossa equipe é que no corpo encontra-se uma provável marca de um corte na região do pescoço, mas essa informação só poderá ser confirmada após a chegada da perícia forense. Bom, o Lucas residia, segundo a informação que a gente recebeu, ali na rua José Luiz Pereira Preto, no bairro Vila Nova, aqui na cidade de Ubajar. O local é um local remoto, local de difícil acesso, como já falei, não se sabe as circunstâncias da morte deste rapaz de 15 anos de idade, que perdeu sua vida hoje aqui na cidade de Ubajar. O Rabecão já foi acionado junto com a perícia forense. Vai ser feito um trabalho no local em busca de provas, em busca de pistas que levem a detalhes de como tudo isso aconteceu. Em seguida, o corpo será levado ao núcleo da PFOS, o IML, na cidade de Sobral. A polícia civil segue investigando esse caso e a polícia militar realizando diligências aí na região no intuito de identificar possíveis autores aí que possam ter feito alguma coisa e tirado a vida desse rapaz. Até então, são as informações que nós temos acerca deste achado de cadáver aí do Lucas Barbosa da Silva, de 15 anos de idade, aqui na Cachoeira do Gavião, na zona rural do município de Ubajara. Imagens de Andréia Dias, o repórter do Povo para a TV Ibiapaba.